Olá a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, que estão partilhando com a gente desse momento tão importante, que é esse congresso virtual da UFBA. Meu nome é Lucas Valentim, eu sou professor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia. Eu sou um homem de pele branca, para quem não consegue me ver, então vou me descrever um pouco, eu sou um homem de pele branca, estou de barba cheia no rosto, sou um pouco calvo, estou com a camisa marrom, com as flores, e atrás de mim tem uma porta marrom com uma parede branca. Gostaria de agradecer essa oportunidade, agradecer em nome de toda a comunidade UFBA, o nosso reitor, pela organização de mais esse evento, pela luta e pelo engajamento na resistência de criar esse espaço de troca, de conhecimento e de divulgação do que vem se produzindo e construído dentro das universidades, porque a pesquisa não começou quando a pandemia começou e ela não vai terminar quando a pandemia terminar, porque a pandemia vai passar. E as universidades vão continuar desenvolvendo seus projetos e suas pesquisas. Hoje a gente escutou uma grande fala da Marilena Schauin, onde ela falava sobre o tempo da pesquisa e o tempo da universidade, o tempo da pesquisa dentro da universidade, que é diferente do tempo da política. Então, queria abrir retomando essa fala e relembrando essa fala tão importante dela hoje mais cedo, agradecer a Escola de Dança da UFBA, que é o lugar de onde nós viemos para falar sobre essas questões que nós vamos partilhar hoje, nessa mesa, onde a gente vai estar trocando um pouco de experiências sobre um trabalho que nós viemos desenvolvendo juntos, que é o desmonte corpo, gênero e interseccionalidades. Então, antes da gente começar, de fato, a mesa, eu queria... que, na verdade, a gente já está propondo um desmonte dessa mesa, então não vai ser aquela mesa formal, no sentido de cada um apresentar a sua fala, mas vai ser muito mais um bate-papo, uma conversa, por isso já estou aqui com os meus amigos, minha amiga, parceiros e parceiras dessa jornada, que tem sido esse projeto, o professor Tiago Assis, a quem eu já saldo e agradeço por estar aqui comigo hoje, o professor Ian Habib e a professora Rabeca Sobral Rasbeca Kinkue. Eu vou passar a palavra para que cada um de vocês se descrevam, se apresentem um pouco, e depois a gente entra, de fato, na apresentação da mesa, tá? Então, fiquem à vontade. Quem começa é o professor Tiago, pode ser. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou o professor Tiago Assis, da Escola de Dança da UFBA. Para aqueles que não conseguem me ver, eu sou um homem negro, com pouca barba, pouco bigode, cabelo crespo, estou vestindo uma blusa branca, e aí atrás de mim há uma porta branca e um instante também com livros. Como o Lucas já pronunciou aqui, nosso compromisso hoje é conversar um pouco sobre as questões relativas ao desmonte, esse projeto que a gente vem tocando coletivamente na Escola de Dança da UFBA, e também para além dela mesma, como aqui também vai aparecer em nossas falas, saudar esse congresso, que acho que esse congresso da UFBA, sem dúvida, é uma demonstração clara da resistência da universidade pública, mostrando e cumprindo a sua função social de difusão e produção do conhecimento. Aproveito também para saudar a companheira e o outro companheiro que aqui está na mesa conosco, o professor Ian Habib e a professora Rasbeka Kinkwe, professora Rebeca Sobral, dizer que sempre encontrá-los, encontrá-la, é uma potência de aprendizagem, uma potência de estar juntos e juntas e juntes, e agradecer por esse momento. Só celebrar. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Agradecer pela oportunidade dessa roda em desmonte e parabenizar mais uma vez pelo congresso da UFBA, podermos abrir o primeiro dia do nosso congresso com essa mesa para discutir essa criação, esse processo criativo do desmonte e as contribuições que construímos juntos aqui nesse caminho. Meu nome é Rebeca Sobral Freire, meu nome social é Rasbeka Kinkwe. Eu sou uma mulher cisgênero, de pele clara, parda, de cabelos pretos, com meus primeiros cabelos brancos, de descendência indígena. Sou cientista política, mestra e doutora em estudos feministas e de gênero, e sou graduanda da Escola de Dança da UFBA, onde eu sou pesquisadora associada do grupo de pesquisa em dança, porra, e faço parte da coletiva Desmonte e dessa aventura que o Desmonte tem nos proporcionado. Agradeço a todos os meus colegas que participam do Desmonte e dessa oportunidade. Muito grata. Oi, gente. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Gostaria de agradecer a toda a equipe técnica do Congresso Virtual da UFBA. Agradecer o professor doutor Lucas, o doutor Tiago, a doutora Rasbeka, por esse... Já estamos fazendo um ano, quase mais de um ano, né? Sejamos firmes e fortes. Desmonte. Sendo todos desmontades. Eu sou uma pessoa com os escuros, atualmente meu cabelo está descolorido, meio... Meio ruivo, um pouco de barba com o rosto. Hoje eu estou vestindo... Nas duas orelhas. Eu vou contar um pouquinho. Eu sou performer, sou artista audiovisual, sou escritor e sou também pesquisador. Eu sou uma pessoa trans. Eu me formei pelo UFMG e pelo URGS, a parte da graduação. Atualmente sou mestrando em dança, pela UFBA, aonde conheci essas pessoas maravilhosas que aqui me acompanham. Meu projeto se chama Corpos Transformacionais. Eu investigo dança, butô, performance e gênero, com ênfase nas poéticas das transformações corporais e alterações de estados corporais. Bom, atualmente, eu também, além de criar e produzir o desmonte ou os desmontes e também ter lecionado em um dos módulos do Abessidário Desmonte, eu criei o Museu Transgênero de História e Arte, que é o Muta Brasil, arroba muta com TH Brasil. Convido a todas as pessoas que se interessam por história e arte trans no Brasil a conhecerem essa iniciativa, atualmente financiada pelo Memorial Minas Gerais Vale e pela FUNCEB Bahia. e é uma iniciativa que visa fortalecer o mercado cultural e as políticas de representatividade e visibilidade para artistas trans. Atualmente, também sou um dos coordenadores da linha de estudos trans, travestis e intersexo do grupo de pesquisa no CUS, OSCULT UFBA. E é isso, para quem quiser me conhecer um pouquinho mais e conhecer as minhas publicações, o meu link de Instagram está aqui anotado, então fiquem à vontade para a gente interagir e discutir bastante. Obrigado, colegas, pela apresentação. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa aos meus amigos surdos, porque hoje a gente não vai ter intérprete de Libras. e queria também agradecer em especial o Ricardo e a Tawana que estão aqui com a gente, que estão na equipe técnica, que estão aqui com a gente no backstage, organizando a sala. Muito obrigado aos dois por essa parceria. Tawana, eu queria te pedir para você partilhar com a gente aquele arquivo que eu passei para vocês. e aí eu vou começar então a falar um pouco sobre o desmonte, tá? Pode passar, Tawana. Então, o desmonte, ele surge em 2019, lá na escola de dança da UFBA, aqui na escola de dança da UFBA, a partir de uma série de denúncias que começaram a ser encaminhadas à auditoria da UFBA, denúncias essas relatando episódios de violência sofridas por pessoas trans, pessoas, na verdade, corpos e gêneros diversos, né? E aí, a atual e a então diretora da escola de dança, professora Carmen Paternostro, levou esse assunto como um ponto de pauta para a congregação, congregação da qual eu fazia parte naquele momento e aí, quando ela trouxe essa discussão, propondo que a gente pensasse em um evento dentro da escola de formação, de formação para as pessoas que trabalham na escola, para as pessoas que estudam na escola, para a gente começar a pensar sobre essas questões de gênero, sobre formas de minimizar essas violências institucionais, naquele momento, eu logo, como um professor professor da escola que sou bicha, que sou nordestina, então, naquele momento, eu me coloquei à frente da congregação e disse eu topo organizar esse evento. E aí, a partir disso, eu comecei uma consulta a estudantes da graduação, estudantes da pós-graduação e outros professores e professoras que tinham interesses ou pesquisas nessas áreas de conhecimento que discutissem questões de gênero e, desde aquele momento, já pensando as questões de gênero interseccionalizadas com as questões de raça, com as questões da deficiência, né? Então, a gente, desde aquele momento, já tinha essa preocupação de estar olhando não para a questão de gênero como uma questão isolada no mundo ou uma questão que não dialogava com esses outros contextos, mas pensando justamente essa relação entre essas pessoas que muitas vezes essa pessoa que encaminhou a denúncia à ouvidoria era uma pessoa preta, transexual, então ela tinha diversas características que compunham sua identidade e suas subjetividades. Então, a constituição desse movimento teve um objetivo de criar, na verdade, um espaço de formação e de visibilidade das produções dessas pessoas, corpos e gêneros diversas, e possibilitar que a gente trocasse essas informações nos corredores, evitando constrangimentos como, por exemplo, o uso inadequado do nome social da pessoa ou a impossibilidade de uma pessoa usar um banheiro com o gênero com o qual ela se identifica. Então, para evitar esse tipo de constrangimento que era bastante recorrente e é bastante recorrente ainda quando a gente fala da universidade como um todo, a gente começou esse movimento do desmonte. Pode passar para mim, então, Ana, por favor. Então, a gente chega em um grupo, em um grupo, em uma coletiva, na verdade, uma coletiva que vem se organizando desde aquele momento com pessoas que estão como professoras, pessoas que são estudantes, pessoas que estão como técnicas administrativas da escola, se juntaram e compuseram uma coletiva que começou a organizar esse primeiro seminário que a gente chamou de primeiro seminário de dança e diversidade. Esse seminário aconteceu entre os dias 12 e 13 de setembro de 2019 na Escola de Dança da UFBA e para a nossa surpresa, uma surpresa muito boa, na verdade, o seminário tomou uma proporção muito maior do que a gente esperava que ele iria tomar. E aí eu vou pedir para a Tawana passar mais uma vez o slide e eu vou apresentar alguns resultados desse primeiro desmonte e a partir da apresentação desses resultados, eu queria propor já para os colegas três tópicos de discussão entre a gente, três lugares para a gente permear a nossa fala e costurar as nossas conversas. O primeiro é a gente pensar esse espaço de formação que eu falei que a gente começou que já era um intuito do desmonte desde o início, mas que inicialmente foi entendido esse espaço de formação como o próprio seminário, que depois isso foi se transformando, e aí a gente pensar o próprio seminário como um evento específico que agrega um lugar de formação, mas também outros espaços de discussão de apresentação artística, de trocas e de conversas e de trocas de afetos, e um terceiro momento que é o momento da publicação desses resultados. Então, eu queria propor esses três pontos para a gente permear essa conversa. Então, eu vou apresentar só os primeiros resultados desse evento e aí eu já abro essa conversa para a gente entrar nesses três estados do desmonte, né? Então, a gente teve nesse primeiro momento cerca de 100 pessoas envolvidas no trabalho mesmo do evento, entre a equipe técnica da organização, artistas e pesquisadoras, pessoas convidadas para as mesas e para os trabalhos artísticos. A gente teve cerca de 700 pessoas passando pela escola de dança assistindo o desmonte, participando do evento, com nove trabalhos artísticos sendo apresentados entre performances, exposições artísticas, exposições visuais e flash tattoo. Dois workshops, um workshop de dança contemporânea das POCs, Bichas Preitas Periféricas e um workshop de arte drag. A gente teve quatro mesas de debates, sendo a primeira mesa um diálogo importante com a ouvidoria, um segundo momento para discutir interseccionalidades e decolonialidades, uma terceira mesa onde a gente discutir os feminismos e resistências e uma quarta mesa onde a gente discutir o gênero, corpos e sexualidade nas artes. Depois a gente pensa o lançamento do livro como resultado desse encontro, a realização do primeiro Baurum da Ufiba, até então a gente não tinha tido essa oportunidade de ter um Baurum dentro da Ufiba e acho que um dos primeiros em Salvador também. E como resultado disso, a gente compôs uma carta coletiva que foi entregue à congregação da Escola de Dança, fazendo uma avaliação do evento e pautando algumas propostas de políticas de acesso e permanência para as pessoas de gênero e corpos, corpos e gêneros diversos na universidade. e a organização desse primeiro livro do Desmonte I. Então, isso é o resultado desse primeiro momento em que a gente se vê, que a gente se permite organizar um evento na Escola de Dança pautando essas questões. E aí, a partir dessa experiência, eu queria abrir então a conversa para que a gente pudesse conversar sobre o primeiro tópico, que é a ideia de formação. como é que vocês percebem esse lugar de formação dentro desse primeiro evento? Fiquem à vontade, tá? Posso começar? Bom, gente, definitivamente, acho que o Desmonte ele se apresenta como uma demanda histórica, né? De alguma forma, essa construção de um espaço seguro que atendesse essas demandas que não são exatamente tão recentes assim, há muito tempo, essas denúncias de alguma forma, informalmente, né? Elas já existiam aí nos bastidores da universidade, e que a Escola de Dança, a partir do Desmonte, cria essa possibilidade de resposta para essas questões, né? Então, acho que a coletiva Desmonte, a partir dessa iniciativa da Escola de Dança, e como o Lucas coloca, que a criação de um espaço coletivo, né? Para que esse processo criativo possa acontecer, se apresenta como uma resposta, né? Para a comunidade e para essas questões aí, vamos dizer, dos direitos humanos dentro da universidade, com uma resposta institucional, e, sobretudo, de escuta, né? De escuta dessa comunidade, de escuta dessas questões que devem ser enfrentadas, mas, sobretudo, com proposta de formação, com proposta de... dessa interlocução entre comunidade, LGBT, QI, e muito mais, e a universidade, né? Acho que a gente vai esmiuçar um pouco mais essas questões, mas acho que, assim, num panorama geral, o Desmonte, ele é uma proposta promissora, né? Para atender essas demandas históricas e cada vez mais atuais. Muito bacana, Razbeca, ouvir você falar, acompanhando também o que o Lucas trouxe, né? Do Desmonte ser esse espaço de uma demanda histórica, né? Porque eu chego à escola de dança como professor efetivo, justamente no momento em que estava sendo construído o primeiro Desmonte, né? Então, o primeiro Desmonte, eu ainda participo numa perspectiva muito mais de um espectador, alguém que está tentando entender o que motivou o evento, mas, ao mesmo tempo, quando da realização do evento, eu já me sinto completamente envolvido, porque percebo, né? Como uma bicha preta, também, oriunda do espaço da periferia e voltando para a universidade como professor, depois de ter sido estudante de graduação da escola de dança, estudante do mestrado em dança, como que esse desmonte começa bem antes daquele tempo presente, porque aquele desmonte também já vinha acontecendo em termos da presença desses múltiplos corpos, né? Corpas dentro daqueles, múltiplos corpos também dentro daquele espaço, e como esse desmonte que vem de algum modo circunstanciado por um conjunto de denúncias também não são denúncias só daquele tempo presente, mas denúncias também históricas, né? De outros corpos e corpas que se veem presentes também no evento e envolvidos no evento. Então, esse reconhecimento dessa demanda histórica é super importante para a gente pensar como que o desmonte ele de algum modo revira a própria estrutura institucional trazendo à tona questões que são muito mais que estão diluídas num tempo histórico da própria instituição, né? E como que a gente passa a olhar para esse momento e celebrar também nesse sentido. Bom, falar um pouquinho de como o desmonte mexeu com os nossos corpos, né? O desmonte no seu inicinho foi um dia 13, uma sexta-feira 13 de setembro. Falo uma sexta-feira 13 porque foi muito simbólico que nesse dia, né? Considerado trans no desmonte movimentou o espaço o espaço da universidade de uma forma que eu considero sensacional e essa pessoa foi pérola preta com a performance Burra Demanda de Amor. Nesse dia aconteceu um desmonte na universidade e um desmonte em vários níveis, né? Um desmonte que nos remete ao desmonte da educação, né? Das áreas de educação e das áreas das artes que tem o é educação o desmonte artístico também a gente quis nomear o desmonte exatamente como um desmonte dessa perspectiva educacional e também nomear um desmonte que corre em geral principalmente no teatro ou com manifestações drag a gente usa muita palavra de montar e desmontar nas artes cênicas seja no cenário seja na arte drag e o desmonte ele engloba além desse significado dessa mesa que desmontou na mesa na performance de pérola ele ele engloba corpos o corpo de pérola a ingressar nesse espaço de educação que a gente chama hoje de parece que está caindo vocês conseguem me ouvir? está travando um pouquinho eu sei mas a gente está te escutando vocês conseguem me ouvir? tá bom e aí com essa performance a gente nota também essa demanda por uma justiça epistêmica nos ambientes institucionais para que esses corpos que demoraram a ingressar na universidade demoraram a conseguir direitos para ingressar democraticamente no espaço universitário e a gente pode citar que as pessoas trans acessarem espaços da universidade através das vagas supranumerárias e a partir desse ingresso das pessoas trans na universidade a gente notou que as pessoas trans não conseguiam ficar na universidade então havia ainda um grande número de evasão estudantil devido a inúmeros fatos como essas violências epistêmicas que o desmonte tem tentado colaborar aumentando essas discussões na área de educação para que colabore também com essa evasão estudantil das pessoas trans porque quanto menos violência mais a gente consegue políticas de permanência estudantil oportunidades de publicação e a justiça epistêmica gente ela se dá em diversos níveis qual oportunidade que o desmonte tem trazido a essas pessoas de publicarem os seus os seus artigos as suas as suas publicações científicas em outros lugares a gente não não consegue uma abertura tão grande né para publicar esses materiais devido ao grande número de violências epistêmicas então o desmonte ele vem para tentar contribuir com essas violências em âmbito estudantil e também para contribuir com todos os debates de gênero no geral e suas interseccionalidades então é basicamente isso assim é um desmonte da mesa que tem tudo a ver com o desmonte da educação que tem tudo a ver com um ritual de transformação né então basicamente isso que eu queria falar sobre educação acho que a gente pode falar um pouco sobre o abecedário talvez Thiago e Raz que é uma iniciativa de educação mais breve que está tendo né isso a gente vai chegar no abecedário porque daqui a pouquinho eu vou entrar no desmonte 2 e o abecedário ele surge como ação do desmonte 2 então o que eu achei interessante de pensar nessa construção de vocês dessa fala de vocês foi pensar que naquele primeiro momento na congregação surge como uma demanda de formação para a instituição e aí a gente configura um seminário como um espaço de formação e a gente propõe a partir do seminário um livro como publicação que também de alguma forma é pensando essa formação né pensar na distribuição dessa desse conhecimento é também pensar na formação dessas pessoas que estão naquele espaço e em outros espaços que vão acessar esse conteúdo então o que eu percebo é que no primeiro momento esse espaço da formação ele estava muito vinculado ao próprio evento e ao livro né e no segundo momento no segundo desmonte isso começa a ganhar um delineamento a partir da proposição de Tiago então antes de chegar no abecedário de fato onde eu queria que Tiago apresentasse um pouco melhor essa proposta eu queria só antes pedir para a Rasbeca comentar um pouco essa mesa que foi uma mesa super importante da qual ela ela fez parte né que foi a mesa de abertura do evento primeiro desmonte onde a gente propôs uma conversa com a ouvidoria para tratar sobre esses assuntos né e a Rasbeca foi mediadora então eu queria pedir para ela comentar um pouco essa experiência seu microfone está fechado Rasbeca o seu microfone está fechado aí abriu agora gente ficou lento não demorou a abrir gente eu quero agradecer demais pela oportunidade dessa mediação que eu considero que essa mesa foi uma mesa histórica acho que diante da contextualização que o Tiago colocou historicamente toda essa discussão sobre vamos dizer racismo institucional sexismo institucional transfobia institucional a gente teve a oportunidade e olha assim que muitos eventos mesmo discutindo políticas de ações a políticas públicas para educação políticas públicas de ações afirmativas de cotas eu não me lembro exatamente né de registro de uma participação efetiva de uma mesa com a de oportunidade de contato direto com a ouvidoria da UFBA com a representação de ouvidoria da UFBA então não é que a gente estava falando sem sermos ouvidas mas acho que a gente teve a oportunidade de registrar esse diálogo cada vez mais direto já que o desmonte ele ele nasce também como essa resposta as denúncias que foram registradas vamos dizer de transfobia e de LGBTQI fobias dentro do campus e né da sala de aula da UFBA então a oportunidade privilegiada de não só sermos escutadas mas também de escutar esse outro lado no através da representação da professora doutora Yoli Vanin como ouvidora da UFBA nesse momento então essa mesa além da própria representatividade de termos mulheres com deficiências mulheres trans mulheres negras mulheres mais velhas mulheres velhas mulheres da comunidade LGBTQI do qual eu historicamente assim aprendi muito a me assumir politicamente como lésbica mais praticamente como bi o que né ser queer ser livre me representa muito e essa oportunidade da escola de dança fazer essa abertura do primeiro desmonte com a presença da ouvidora realmente é um marco acho que para a gente e para a escola de dança uma outra questão que eu queria ressaltar nesse processo antes que a gente já vá já siga para os próximos pontos é que eu pessoalmente fui para a escola de dança muito com uma demanda de estar 20 anos trabalhando nessa formação né de graduação a doutorado e depois como professora substituta e outras oportunidades de docência de estar muito tempo estudando interseccionalidade estudos feministas relações étnico-raciais de sexualidade da geração mas o corpo não né precisava de mais atenção nesse sentido que a escola de dança nos provoca e nessa oportunidade especial do primeiro desmonte para além de estar como estudante da escola de dança já como doutora eu também estava como professora substituta do curso de graduação de gênero e diversidade e nesse semestre específico do desmonte eu estava como docente da disciplina gênero e sexualidades e também como orientadora de trabalho de conclusão de curso da especialização em direitos humanos e contemporaneidade da faculdade de direito da UFBA orientando trabalhos como por exemplo o caso do assassinato da Dandara no Ceará né e outras questões então foi uma oportunidade não só de divulgar o desmonte para os outros campos como para a faculdade de filosofia e ciências humanas mas também para a faculdade de direito e levar essas novas gerações de pesquisadoras e pesquisadores para esse espaço de formação que foi o evento desmonte mas o que falarmos sobre transexualidade transfobia outras questões a gente teve oportunidade como o Ian coloca de ouvir essa representação conhecer essa produção né e ler esses trabalhos que agora a gente vai ter oportunidade mais ainda com o livro do desmonte né do primeiro desmonte que a gente vai falar um pouco mais mas é um registro que eu acho importante né para esse espaço de formação enquanto discentes e docentes e também funcionários da universidade né isso eu queria registrar só antes a presença nessa mesa da professora Marisa Oliveira que é lá da escola de dança da UFBA além da professora Ioli que já foi citada pela professora Rasbeca a própria Rasbeca Kim Kueh professora Natália Ribeiro e professora Viviane Vergueiro pode passar para mim aí a gente tem só algumas apresentações dos trabalhos artísticos então nesse momento daí a gente está compartilhando com vocês o nosso amor sapatão da Roberta Nascimento do Taliboy e o trabalho afluente da Inaí Leone e do demais está pequenininha a letra aí eu estou tentando enxergar tá gente na página por isso que eu estou me aproximando assim da câmera pode passar para mim e tal e aí a gente teve a realização do primeiro Ballroom como a gente já tinha falado para vocês na escola de dança a gente teve mais de 300 pessoas participando o teatro lotado foi muito interessante essa possibilidade de diálogo com outras pessoas da comunidade também com outros grupos de outras regiões que não estão necessariamente dentro da universidade pode passar Tawani por favor e aí a gente chega então a gente finaliza esse primeiro evento e aí a gente começa a caminhar para um segundo ano do desmonte e aí nesse momento a gente já se constituía como uma coletiva a gente já vinha trabalhando juntas e juntos há um tempo e com a entrada de Tiago na escola a gente acaba juntos eu, ele e o professor Carlos Eduardo e a professora Marius Oliveira abrimos um grupo de pesquisa que é o Porra Modos de Reconhecer sem dança e aí a partir disso o desmonte começa a virar de fato um projeto de pesquisa e de extensão vinculado ao grupo de pesquisa Porra e aí como o Tiago é uma pessoa que vem da área de educação bastante desse campo da educação ele é da dança mas ele trabalha muito nesse diálogo da dança com a educação então o Tiago traz para a gente uma proposição que é o abecedário o desmonte e aí eu queria passar a palavra para o Tiago para apresentar para a gente essa proposição que ele traz no segundo ano Bom, então no segundo ano quando a gente começa a se articular vem a ideia de fazer o abecedário e aí é importante escutar vocês para compreender que o abecedário é também a continuidade da própria natureza que parece motivar o evento que é a ideia de formação que começa lá no seminário mas a gente vai entendendo também a possibilidade nesse segundo desmonte dessa ideia de formação se ampliar e atingir outros espaços inclusive para além da própria escola de dança e da própria universidade então a gente propõe um projeto de extensão nominado como abecedário cujo público-alvo principal o público-alvo logicamente eram os professores de educação básica então a gente estava muito interessado em dialogar com os professores e professoras de educação básica e nesse sentido começar a levar essas questões que já eram questões que estavam também sendo discutidas muito fortemente dentro do nosso grupo de pesquisa do PORRA as questões relativas ao racismo antirracismo questões de gênero sexualidade questões de sexismo as questões de periferia e todas essas questões discutidas e vivenciadas também em nossos corpos e corpas como essa coletiva e esse grupo de pesquisa para o abecedário e aí o abecedário se constitui entre julho a setembro o planejamento dele em quatro foi um evento todo online virtual e contou com a participação de uma média de 60 e cinco professores e professoras de educação básica mas também tinha no público pessoas que não eram da educação básica mas que se interessavam por estar conosco o que é muito bacana do abecedário o que foi bacana de perceber do abecedário era que as próprias pessoas professoras também que estavam envolvidas no abecedário elas partiam de suas próprias experiências e de suas próprias também seus próprios trabalhos de pesquisa logicamente mas das suas experiências porque isso era muito importante para a gente que não era um falar sobre mas era também esse saber da experiência que se encontra com essa experiência dos professores de educação básica e também interessante pensar porque eu vinha como o Lucas falou de uma relação muito próxima com a questão dos professores de educação básica tanto trabalhando com formação de professores como também com o desenvolvimento de propostas curriculares eu tinha trabalhado na equipe que desenvolveu o currículo a proposta curricular para o município de Salvador referenciais curriculares do município de Salvador que também foi uma iniciativa de um projeto de pesquisa e de extensão da escola de dança o arte no currículo e que a gente desenvolveu esse currículo e quando eu venho para a experiência do abecedário junto com a coletiva Desmonte eu começo a entender que no diálogo com os professores de educação básica a grande questão era fazer dessas discussões todas que vinham motivando o próprio Desmonte e o próprio curso não só questões transversais ao espaço da escola mas questões nucleares entendendo o chão da escola como esse espaço desse encontro com o diverso com múltiplas pessoas e múltiplas formas de estar no mundo então isso foi uma coisa super interessante para poder a gente pensar e levantar naquela altura do abecedário e aí o próprio nome também abecedário a gente ficou pensando muito tanto com essa brincadeira de ser um abecedário no sentido de a gente falou muito nesse processo de pessoas do abecedário do Deleuze do abecedário do Pucot porque a coletiva Desmonte não faz não cria o seu próprio abecedário a partir do seu saber da experiência e pensando muito mais também nisso que o Ian trouxe desse epistemicídio tão constante como é que a gente traz à tona esses saberes da experiência a partir desses corpos e corpas mas também esse abecedário no sentido do ensinar ou de na verdade nem de ensinar porque não era uma formação para instrução mas era possibilitar que as pessoas ao se conectarem com o abecedário pudessem ler o mundo impregnados com outros sentidos na perspectiva de perceber como as nossas leituras também mudam a partir do momento que a gente também vai dialogando com essas pessoas que trazem no corpo na experiência tanta produção de conhecimento como pensando esse conhecimento como numa perspectiva inclusive autobiográfica das histórias de vida mesmo então isso foi muito forte de pensar como acionamento metodológico mesmo e didático do desmonte que aí eu falei só para dar um passo atrás e concluir que eu falei que não era uma formação da instrução então a ideia não era falar sobre determinadas categorias conceituais especificamente mas a ideia era se encontrar para nesse encontro trazer criar redes de articulação entre essas experiências que estavam sendo consolidadas no desmonte no grupo de pesquisa porra como também esses saberes próprios que os professores desenvolvem no seu fazer pedagógico na educação básica então acho que é mais ou menos isso assim para falar do abecedário nesse sentido com a que a escola segue eu queria também já que a professora Rasbeca junto com o Thiago fez a coordenação pedagógica do abecedário desmonte o abecedário desmonte é um curso de realfabetização em gênero raça e deficiência esse era o subtítulo do abecedário eu queria pedir para a professora Rasbeca apresentar um pouco para a gente os quatro módulos que eram divididos ao qual um deles ela foi docente e o outro o Ian também foi docente então o Ian também se quiser complementar alguma coisa pode ficar à vontade bom gente a oportunidade dessa da criação desse curso né um projeto experimental estávamos experimentando aí a montagem desses módulos a a própria coleta do material que teve estava muito calcado na própria produção né da equipe mas também em outros trabalhos e outras autorias como o Ian coloca sobre a importância dessa epistemologia vamos dizer LGBTTQI a mais o nosso módulo o nosso curso ele teve a formação de quatro módulos né a constituição de quatro módulos onde eu fui além de coordenadora pedagógica junto com o professor Tiago responsável pelo primeiro módulo todos tinham a ideia de introdução aos estudos né então o meu primeiro módulo foi o qual eu fui responsável introdução aos estudos de gênero interseccionalidades é uma experiência incrível para compartilhar com a turma que acho que também é importante colocar que tivemos participação de todo o Brasil de diferentes áreas do conhecimento formações e estágios aí de educação para além dos professores da educação básica que talvez fossem inicialmente o nosso foco mas também tivemos professores da própria UFBA e de outras instituições também participando então introdução aos estudos de gênero interseccionalidades o segundo módulo introdução aos estudos de relação das relações étnico-raciais étnico-raciais com o professor Júlio Sanches tivemos introdução aos estudos sobre deficiência com o professor Carlos Eduardo Eduardo Carlos Eduardo é porque a gente fica nos nomes afetivos então o professor Carlos Eduardo Edu teve a oportunidade de lecionar esse curso e a introdução aos estudos sobre cisgeneridade com o professor Ian Habib então assim foi uma experiência incrível que já coloco na roda a demanda da própria criação de um material didático professor Tiago para próximas edições do curso esse curso teve uma demanda grande e a gente tem procurado oportunidades de novas edições e de novas configurações desse curso e realmente acho que continua como uma demanda desse novo alfabeto né Lucas acho que inspirado nesse alfabeto já LGBTTQI mas também e aí falando de uma posição privilegiada de uma mulher cisgênero de uma formação desse novo lugar de fala para a discussão dos privilégios não só de branquitude mas também de cisgêneridade essa construção de identidade de pessoas cis aliadas né que entendem esse processo de desse sistema de dominação calcado nesse cis né como a gente aprende com o professor Viviane Bergueiro é desse sistema é de de heteronormatividade né Obrigado Rasbeca eu queria aproveitar nesse momento para já responder uma questão que a Renata Alvarez lançou lá no chat que ela pergunta como é que a gente vem trabalhando a questão da intersexualidade no desmonte né acho que a Rabé que já deu uma pequena pontuação nesse sentido tanto tanto nas mesas Renata nas temáticas das mesas quanto nas abordagens quanto nas pessoas que fazem parte da organização e aí quando a gente surge e desenha o abecedário desmonte a gente também apresenta essas interseccionalidades com estudos sobre raça e estudos sobre a deficiência né as pessoas que participaram das mesas também desde o primeiro desmonte a gente pautava também essas questões e trazia pessoas tanto pessoas negras quanto pessoas com deficiência nos dois desmontes a gente teve participação efetiva dessas pessoas e a gente tenta ao máximo que os eventos da gente e o material da gente seja acessível a todas as pessoas né então a gente tenta possibilitar sempre as libras uma descrição enfim e aí a gente chega então no segundo evento desmonte que foi organizado e realizado foi organizado esse ano 2020 já com a proposta virtual por conta da pandemia do COVID a gente fez entre os dias 29 e 30 de outubro de 2020 agora e a gente já assume o nome desmonte dois corpo gênero interseccionalidades aí eu queria passar para a próxima página e pedir para o Ian como um dos coordenadores do evento aí a gente tem alguns dados e alguns resultados mas aí eu queria pedir para você firmar não sei se você está conseguindo ler também mas eu sei poder comentar um pouco desses resultados no sentido de que efetivamente nesse momento do segundo desmonte a gente firma a parceria uma parceria muito importante entre o grupo PORRA a escola de dança que era o berço desse evento o grupo PORRA que nasce na escola de dança o NUCUS que é o núcleo de pesquisa extensão em cultura gênero e sexualidades do qual o Ian faz parte o programa de pós-graduação em dança o PPG Danca o programa de pós-graduação profissional em dança o PRODAN e o programa Cor da Bahia então nesse momento esses coletivos se reúnem para co-realizar juntos esse evento e aí eu queria passar para o Ian para ele apresentar um pouco mais aí tem alguns dados de mesas e aí fique à vontade para falar um pouco sobre essa experiência Bom o Desmonte 2 ele veio na verdade firmar algumas das redes do Desmonte não só dentro da instituição da UFBA quanto em relação ao pensar a universidade não como algo a parte do que diversos coletivos de ativismo por exemplo poderiam ser presentes como produtores de conhecimento dentro do próprio Desmonte então nós tivemos muitas pessoas ativistas muitas pessoas artistas que não desenvolvem seus trabalhos dentro da universidade então pensar a educação pensar a educação para quais corpos conseguem acessar esse ambiente institucional não conseguem e quais interlocuções que a gente pode fazer em relação ao fora dentro da academia para pensar que na verdade não existe fora dentro da academia e para também tentar democratizar esse acesso cada vez mais pensar que não só esses núcleos de pesquisa que nós estamos com os quais nós estamos estabelecendo essas redes que seriam no CUS sendo redes também com outras universidades três que está acontecendo agora ele está a gente começou com uma parceria muito forte com a UFSB então o desmonte ele também saiu um pouco do núcleo da escola de dança apesar do desmonte dois ter sido ainda na escola de dança temos planos de fazer o desmonte na escola de biologia na escola de direito na escola de medicina já tivemos convite para realizar o desmonte na UNEB então o desmonte ele tem expandido essas redes dentro fora da academia para realmente pensar essas essas barreiras entre o dentro e o fora e também dentro da própria UFBA de pensar qual o papel da ouvidoria e o papel da PROAI em relação a essas produções de conhecimento que nós estamos desenvolvendo aí a Rasbeck já falou um pouco da mesa da ouvidoria e do papel da ouvidoria no próprio desmonte eu gostaria de falar um pouquinho também do papel da PROAI através dessas redes que a gente formou por exemplo com o NUCUS nós conhecemos a doutora Isaura a doutora grande colaboradora do desmonte e a Isaura trabalha atualmente na PROAI então o desmonte começou a estabelecer a próximo com a PROAI também em relação às questões de permanência trans já caras a linha dos trans travestis do NUCUS e que também Isaura foi nos auxiliando a pensar essas políticas de ingresso e permanência trans na universidade e pensar também as relações disso com a educação e com a evasão escolar bom um outro ponto que a gente teria para falar do desmonte 2 foram algumas das discussões que a gente fez no desmonte 2 a gente tratou muito um foco muito grande no desmonte 2 no mercado cultural para a população trans e a gente trabalhou muitas das dificuldades que essa população enfrenta nas áreas de culto para conseguir trabalho e aí uma das mesas que a gente teve muito importante foi a mesa atividade trans em que nós trabalhamos a questão do transfake o transfake ou prefiro é uma luta de um movimento de vários trans brasileiros e também internacionais para a empregabilidade trans no mercado cultural então esses movimentos tem pedido dentre outras milhares de coisas que as pessoas se parem de aceitar papéis de pessoas trans no mercado cultural no teatro no cinema que as pessoas parem de falar de transgeneridade isso serve para a academia também nós temos milhares de pessoas pesquisadoras objetos de pesquisa e o desmonte visa exatamente dizer não, nós estamos aqui na universidade nós queremos produzir nós somos pessoas sujeitas de conhecimento também nós não queremos ser somente objeto e a face trans ela visa a luta contra a face trans ela visa reafirmar isso só que nas áreas das artes cênicas do mercado cultural bom, o trans face trans é somente uma das violências que as pessoas trans passam nas áreas de arte e que o desmonte dois veio afirmar né e discutir amplamente bom, a gente também fez lançamento de livros no desmonte dois a gente fez o segundo ballroom do desmonte foi um ballroom masculino e aí com esse ballroom transmasculino não sei se vocês já ouviram falar de ballroom mas a cultura ballroom ela foi conhecida ela é mais conhecida pela grande presença das mulheres trans principalmente mulheres trans negras e o desmonte um trouxe essas presenças muito fortes já o desmonte dois trouxe uma parte completamente invisibilizada não só dos ballrooms mas de todos os espaços de produção de conhecimento no geral que foram as presenças trans então nós tivemos um ballroom 100% transmasculino ele ainda está disponível se vocês quiserem o desmonte que é desmonte gênero aqui no youtube mesmo vocês podem é gente um material lindíssimo então recomendo que vocês olhem nós tivemos também uma mostra artística que vocês também podem acompanhar nesse mesmo canal que tem aproximadamente 23 trabalhos mas no nosso instagram teve muito mais que 23 foram obras de pessoas trans de todo então acredito que a gente possa dizer que foi quase 100 trabalhos até hoje de pessoas trans no desmonte e quase que 60% 70% de pessoas corpos e gêneros diversos como presenças no seminário bom deixa eu ler aqui a letra a gente está pequenininha mas só para eu não esquecer ativismos e artivismos é uma das mesas representatividades trans nas artes propostas anticoloniais nas artes e na educação feminismo e representatividades trans fake nas artes e é isso e essa edição do desmonte 2 ela foi 100% virtual a gente teve em libras em quase todas as apresentações das mesas e a gente teve cerca de 80 pessoas na produção na organização como artistas como ativistas pessoas pesquisadoras e é basicamente isso esse foi mais ou menos o nosso desmonte 2 e eu queria passar para vocês talvez o Lucas que fale um pouquinho de um dos resultados que eu considero tão importantes para o nosso desmonte que foi a questão do banheiro que a escola de dança está construindo depois dessa grande transformação que tem sido o desmonte ótimo Ian então esse foi o panorama um pouco do nosso segundo evento a gente teve aproximadamente 2.700 pessoas acessando os vídeos que a gente publicou lá no Instagram da gente com as lives e as mesas de debates e as apresentações artísticas eu queria a gente já está finalizando essa mesa já está caminhando para o final da mesa mas antes da gente chegar ao fim efetivo eu queria conversar um pouco com vocês ainda sobre esse livro que a gente vai estar lançando que o Ian já começou a pontuar agora e na verdade eu vou puxar essa pergunta do Ian em relação aos resultados e aos impactos que se teve na comunidade da escola de dança já puxando para o livro porque ao final do primeiro desmonte como eu falei a gente escreveu uma carta à congregação que foi lida no sentido de uma avaliação daquele evento da participação das pessoas naquele evento e de algumas proposições para serem pensadas e coincidiu que nesse momento a gente estava construindo o anexo do prédio novo da escola de dança que já vinha em reforma há alguns anos já vinha em construção há alguns anos e a gente estava justamente na fase de acabamento desse processo e a congregação naquele momento decidiu que os banheiros desse novo prédio que é um prédio acessível com rampa é um prédio com piso tátil é um prédio que tem elevador então é um prédio que vai ser acessível como a escola de dança ainda não era que também foi uma luta que a gente veio construindo junto com as pessoas com deficiência em especial junto com o professor Carlos Eduardo que é uma pessoa com deficiência que vem pautando isso na escola porque ele só conseguia acessar o primeiro andar da escola então as salas que ficavam no segundo andar ele não conseguia acessar porque não tinha como ele chegar lá em cima e aí a gente agora e aí eu estou dando esse exemplo porque ele era um professor da casa e estava lá dentro é óbvio que não é um problema localizado do professor Carlos Eduardo e nem é para ele ter acesso especificamente mas é para a gente entender que todas as pessoas precisam ter acesso àquele espaço e aí a partir dessa carta a gente teve essa atitude da congregação de decidir em congregação como ponto de pauta registrado em ata inclusive que os banheiros desse prédio novo que ainda não foi inaugurado por conta da pandemia será um prédio onde os banheiros não serão distribuídos nos gêneros binários masculino e feminino onde a gente terá banheiros sem gêneros definidos então isso já foi um grande avanço que a gente teve e aí eu trago isso como algo que me costura para o livro porque essa carta congregação ela aparece como um pós-fácil do livro e que é respondido pelo atual vice-diretor da escola de dança essa carta como um texto dele dizendo para o desmonte como é que ele enquanto gestão e ele enquanto pessoa se modificou a partir desse encontro com o evento e com as questões que a gente pautou nesse evento então queria passar um pouco para vocês já que tanto o Tiago quanto o Ian quanto o Hasbeca são organizadores desse livro então queria passar para vocês comentarem um pouco esse processo como é que está sendo para a gente ir finalizando esse encontro da gente nessa tarde tá Lucas eu para falar do livro antes eu só queria dar um passo atrás para trazer uma coisa que o Ian comentou eu acho que é super importante pensar também disso que a gente vem conversando do evento desmonte como esse esse evento que se desdobra numa ação maior de formação e a gente vai percebendo o tempo todo como o próprio seminário já tinha essa natureza o abecedário e a própria publicação falando um pouco do evento desmonte 2 porque a possibilidade dele ser totalmente virtual gera também um referencial que está lá dessas mesas que apresentam tão bem as nossas questões e que podem ser acessadas inclusive eu falo que outro dia desses eu peguei uma das mesas para trabalhar em uma das aulas da graduação que estava trabalhando com formação de professores por perspectivas professores de dança por perspectivas autobiográficas e tem uma mesa que estava discutindo a questão do transfake que foi muito interessante para poder assistir com o grupo e começar a pensar e discutir a partir daquele material então também como esse desmonte 2 também se constituiu pela sua questão virtual esse referencial e também possibilitou que mais pessoas se agregassem a esse tecido trazendo também isso que Ian fala dessa derrubada dessa quarta parede do próprio espaço da universidade possibilitando trânsitos entre pessoas que estão produzindo nossas questões dentro do âmbito universitário com pessoas que estão produzindo nossas questões também em outros espaços e como que esses encontros são potentes para trazer lugares de epistemodiversidade também então falando rapidamente do livro que eu também estou como organizador juntamente com vocês mais um espaço de partilha e de celebração de aprendizagens coletivas dizer que a gente está desde o início pensando em como a gente vai assumir um jeito desmonte de fazer um livro porque também é esse jeito desmonte de construir uma configuração desse material assumindo rasuras assumindo acidentes assumindo questões assumindo esse espaço aberto que o próprio Ian traz dessas múltiplas epistemologias que precisam que podem coabitar nesses espaços e que são potenciais para gerar estudos indisciplinares feitos de outros modos olhados de outras formas então essa configuração do livro tem sido uma coisa que eu acho que é importante da gente falar vale muito a pena que quando o livro for lançado vocês tenham acesso porque é justamente tudo que a gente vem falando aqui desde o início até agora essa epistemologia viva essa epistemologia da história que pulsa mesmo e que não é sobre questões é sobre nós sobre as nossas inscrições no mundo os nossos pontos de vista enquanto esse coletivo coletiva então acho que é isso falar um pouco da forma bom gente o desmonte ele é tão intenso que a gente tem que selecionar que é a prioridade do que a gente pode falar mas eu queria só fazer como o Tiago falou dar um passo atrás já que os nossos passos vêm de longe e talvez não estaríamos fazendo um desmonte com toda essa potência se a gente não reconhecesse também vamos dizer o bonde da história que foi a própria criação e permanência do Neim enquanto núcleo de estudos interdisciplinares sobre as mulheres sobre a mulher né e que inédita como as coisas que nascem na Bahia estreiam na Bahia mas ineditamente assim como precursoras criaram essa proposta de uma graduação em gênero e diversidade uma pós-graduação uma especialização mestrado e doutorado em estudos feministas e de gênero estudos interdisciplinares sobre gênero mulheres e feminismo todo respeito às religiões de matriz africana mas se eu posso dizer se a minha cabeça foi feita nessa escola nessa nossa escola feminista que foi abrindo esse espaço para essa formação e para essa discussão do que hoje a gente está chamando de interseccionalidades né então de alguma forma eu já tive a minha tive a minha formação numa escola que acho que mesmo sendo vamos dizer um quilombo em São Lázaro né quando eu entrei na graduação eu estou no NEM desde 2001 como estudante desde de iniciação científica com o PIBIC com o professor Annalice e com essa formação olímpica atlética a gente já tinha mesmo sendo um quilombo e na faculdade as pessoas falavam assim você vai para a baixa das sapateiras e sim eu realmente eu sempre estive lá na baixa das sapateiras se elas se queriam falar assim com esse enfrentamento vamos dizer desse preconceito dentro da própria faculdade de filosofia e ciências humanas mas como um marco e a gente já tinha um banheiro de alguma forma não binário mas que naquele momento não tinha essa discussão até porque antes dessa reforma o NEM era um lugar bem menor e a gente tinha um banheiro e eu lembro que uma coisa que me me marcava muito é que além de um banheiro ele ainda tinha um adesivo orientando que todos sentassem né então então vamos dizer só para compartilhar um pouco dessa dessa memória mas também para homenagear mesmo essa nossa escola feminista e que sempre teve essa militância acadêmica que eu me sinto bem mais confortável de entender que essa militância acadêmica é real e é legítima e passando para um segundo ponto para do do desmonte né acho que o desmonte também nas primeiras edições desde a primeira onde eu tive a oportunidade de lançar o meu livro hip hop feminista e também a equipe de tradução do meu livro da faculdade de letras no segundo desmonte ele também foi um espaço para curadoria de livros então o desmonte me lançou né de curadora enquanto a gente na escola de dança tem a tradição de curadoria de obras de arte o desmonte também vamos dizer me formou aí para essa curadoria dos livros das obras publicadas onde a gente teve um acervo extremamente interessante de revistas de homens trans falando sobre transexualidades de editoras que estão publicando não só editoras que têm essa pauta nas suas publicações mas também editoras que estão privilegiando a publicação desses temas então o desmonte ele também é esse lugar de abraçar essas produções e divulgar mas para falar sobre o nosso livro que é outro empreendimento incrível que o desmonte tem proporcionado essa proposta de fazer um livro coletâneo com uma proposta completamente desmontada que a gente vai ver ainda qual vai ser a repercussão inclusive para a proposta de uma editora especial que é a nossa própria editora Edufiba como é que isso vai esse livro vai ser dentro da sua transgressão abraçado também dentro dessa mudança dessa proposta de mudança mas a ideia é que o livro ele seja ele já é porque ele já está com a boneca praticamente pronta só nos últimos ajustes de ser um livro que vai traduzir a partir da própria escrita ou também dos trabalhos visuais no sentido dos desenhos dessas autores e autores que participaram da primeira programação do desmonte então são mais de dez produções eu não posso chamar só de artigos ele é tão desmontado que ele é uma proposta inovadora então a ideia é sim de publicar esses trabalhos que foram contemplados e que promoveram o primeiro desmonte então aguardem tem desde essa perspectiva institucional dessa escuta como o Lucas já descreveu de podermos escutar nossa gestão mas também essa produção da artivista em torno dessa discussão do desmonte só mais um ponto que é importante a gente ressaltar é que o próprio desmonte ele além de ter essa perspectiva de desmontar esse sistema esse gênero mas ele também é uma crítica a esse desmonte de toda vamos dizer conquistas históricas de cidadania de direitos humanos em torno das instituições brasileiras sobretudo da educação mas também da arte e cultura do qual temos tido incessivos ataques então o desmonte é essa proposta crítica extremamente crítica em torno dessa realidade a partir de uma perspectiva artivista onde o corpo é o principal campo de disputa e eu quer comentar alguma coisa do livro a gente tem 12 minutinhos e aí eu queria já aproveitar para te pedir para você já fazer suas considerações e agradecimentos antes antes eu queria só divulgar o nosso youtube desmonte gênero que está aí na tela e o nosso instagram arroba desmonte seminário então sigam a gente apareçam no canal do youtube e no instagram por lá a gente tem tido um contato bem bacana com as pessoas eu queria pedir para a Taona já fechar esse slide para a gente tecer os nossos agradecimentos e Ian pode comentar sobre o livro e já emendar com seus agradecimentos para a gente já ir finalizando que a gente tem 10 minutinhos aí bom vou tentar ser bem breve então o livro gente só para instigar e acho que é agora importante é você ficar bem de olho ali ou seja como pudermos dar presentes que a gente pudesse verificar que o nosso livro em breve vai sair então a gente provavelmente vai fazer um evento de lançamento desse livro e o livro ele está dividido de uma forma que eu gosto bastante a gente dividir ele das metáforas que são metáforas mas são são formas de divisão que apareceram de elementos que apareceram na performance de pérola preta que são a mesa que a gente já falou tanto dela aqui do desmonte da mesa da vela a vela para que esteve no desmonte sabe foi muito importante nessa performance de pérola e que a questão da chama do fogo e nós tivemos também o leite para quem se lembra da performance de pérola também no nosso livro vai ter esses três elementos muito fortes e esses três elementos eles estão ali simbolizando a dificuldade que a população trans passa dentro da academia mas também não somente elas mas toda a potência da zonto epistemologias corpos e gêneros diversas e também das ontem epistemologias construídas por essas pessoas LGBT pessoas negras indígenas pessoas com deficiência que participaram do desmonte então ali vocês vão ter esse vislumbre melhor assim de tudo de tudo que a gente construiu até então e queria dizer também de uma grande participação me sinto muito feliz ter a participação de doutora do de livro então doutora do de leal não sei se era para ser uma surpresa mas acabei já dizendo aqui doutora do de leal vai participar desse livro e falando de do de eu queria aproveitar para convidar vocês para o nosso micro desmonte que está ocorrendo agora que é um micro desmonte 3 não é aquele grande desmonte que a gente ele não está sendo feito com todos os detalhes nossa produção gosta de fazer mas é um pequeno desmonte que está sendo feito em parceria com a doutora do de leal e é um imenso prazer do desmonte poder receber a doutora do de que é a única professora doutora travesti na área de artes que nós temos no brasil isso é muito importante para o evento então convido vocês a conhecerem um evento da doutora do de que tem presenças assim ilustres nós temos a luma nós temos a lindice marconi os miros temos outras pessoas trans masculinas na programação então gostaria de convidar vocês a participarem do evento e ficarem ligados ligadas e ligades nas nossas próximas programações tanto de lançamento do livro quanto dos próximos desmontes que a gente fará em breve espero eu Tiago Rasbeca quer finalizar Tiago pode ser pode ser sim Lucas quero aproveitar para agradecer a presença de todas as pessoas que estão nos assistindo e certamente aquelas que nos assistirão dizer que o desmonte é uma coletiva em expansão então estamos abertos para receber novas pessoas para estar juntos para construir para deslocar para desmontar porque acho que o desmonte como essa ação política também se dá na tecidura de muitas mãos acho que tudo que a gente foi falando aqui tem a ver com essas muitas mãos que não são só as nossas que estamos aqui hoje sentados nessa mesa mas temos tantas outras pessoas que participaram e que colocam todas essas propostas edificam todas essas propostas então nesse sentido é importante agradecer e pegando carona na fala da formação que acabou sendo o fio condutor dessa mesa agradecer a vocês especificamente a Lucas a Ian e a Rasbeca porque eu entendo que estar aqui também é uma ação auto formativa na perspectiva de que a cada encontro nós nos formamos reformamos construímos então agradecer por esse espaço de partilha e possibilidade de estar juntos obrigado Rasbeca suas considerações e agradecimentos gente agradecer demais pela oportunidade de estar com vocês nessa produção do desmonte a professor Tiago por todas as as oportunidades parceria querido Ian aprendo demais com você Lucas parabéns demais por enfim né promover esse espaço é centro de afetos a escola de dança que tem sido né esse lugar é potente e pulsante dessa né de abraçar essas mudanças é a própria escola né a própria Ufiba com toda a sua produção é de intelectualidade e de movimento e de ação em todas as nossas questões tão caras né é e tão tão urgentes e que o desmonte tenha vida longa é mandar um um abraço grande pra toda a coletiva do desmonte realmente são muitas pessoas nos bastidores dessas produções virtuais que tem acontecido é o próprio criação desse grupo de pesquisa porra que é mais um espaço é importante pra né pra o processo criativo aí das nossas demandas e que é agradecer todas as pessoas que tem que estão participando dessa live que estão interessadas nessa discussão é e que possam né estar com a gente presencialmente nos próximos desmontes e que o desmonte possa circular como é um desejo da gente é e de forma itinerante acontece em todos os campos é né e porque é uma demanda de muitas perspectivas então que a Ufiba encontre esse esse espaço pra que o desmonte também entre em movimento né nesses nesses outros lugares que talvez tenha essa discussão de forma bem mais tímida então agradecer a todo mundo que participou também do curso do desmonte do curso do abecedário né acabamos criando mais uma comunidade pedagógica afetiva é e cada vez mais colorida é isso agradecer também a a Ricardo e a Tawana novamente que estavam aqui com a gente mediando tudo agradecer novamente a todas as pessoas que estão comentando no chat amigos colegas amigas parceiras parceiros estamos juntes agradecer de novo essa oportunidade de estar aqui no congresso com vocês três que são pessoas queridas com as quais eu desejo construir muitas coisas ainda pela frente dizer que essa virtualidade possibilitou pra gente muitos encontros e a ampliação de contatos e de redes mas a gente quer o presencial a gente quer o corpo no corpo a gente quer o contato a gente quer estar junto a gente trabalha com dança a gente trabalha com corpo e a gente quer estar junto então a gente quer vacina vacina sim pra todos pra todas e pra todes vacina no bracinho de todo mundo e vacina gratuita que a gente não quer pagar vacina a gente quer vacina gratuita no braço de todas as pessoas então espero que em breve a gente esteja se encontrando todas podendo nos abraçarmos e muito felizes por esse encontro um grande beijo a todas um grande beijo a todos e a todes sigamos em desmonte abraço a todas Tchau, tchau. Sabia que era o projeto mágico de sonhar alguém. Tchau, tchau.